Famílias que moram em dois prédios do bairro Santa Cruz Industrial em Contagem tiveram de deixar os apartamentos às pressas nessa quarta por causa do risco de desabamento. A Defesa Civil interditou uma obra vizinha que teria causado rachaduras na estrutura dos imóveis. Os dois prédios estão vazios. Eles foram interditados pela Defesa Civil por causa do risco de desabamento. 16 famílias tiveram que deixar os apartamentos depois que o piso das garagens se rompeu. Só escutamos o barulho. Aí quando nós saímos aqui para fora para ver, nós vimos que o piso da garagem tinha descido todo. Aí eles correu, fechou o portão, ficou naquele corre-corre, chegou a polícia, a Defesa Civil e tentaram ver. Aí quando nós assustou, a Defesa Civil interditou até os prédios e pediu para os moradores se retirarem. O problema foi provocado por esta obra que fica na rua de trás dos prédios. O Muro de Arrimos cedeu na tarde passada, danificando a estrutura dos edifícios. A Defesa Civil foi chamada e embargou a obra. Segundo vizinhos, esta casa ao lado da obra também foi evacuada há cerca de dois meses. O motivo foram as rachaduras que afetaram o imóvel principal e a área dos fundos. O cara já tinha falado que tinha um pobre ano lá, estava dando vazão e estava dando rachadura na casa dele. Na casa do vizinho? No vizinho, ao lado. Ele já estava rachando, ele falou com nós há muito tempo atrás, eles vieram, colocaram eles no hotel e tiraram eles daí. Nessa manhã, técnicos da construtora estiveram nos prédios afetados avaliando a situação, mas não quiseram gravar a entrevista. O entra e sai de operários levando areia para o terreno da obra era grande. Fiscais da prefeitura também estiveram no local. Foi uma auto-fiscalização. Uma auto-fiscalização. Eles já estavam documentados. Moradores dos condomínios interditados passaram a noite neste hotel em contagem, que está sendo pago pela construtora da obra que apresentou problemas.